O recâmbio onde eu moro é uma linda passarela O Carlinhos já canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela Ela eu vou pro bolsar do meu Deus nascente dela Vem dia que meu amor é um amor tão bela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Vem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto bom de arraga e bom de cela No leitinho das crianças a vaquinha cinderela Galinha lá no terreiro papagaio taratela Eu ando de papo é jeito de cutina ou de chimela Na roça se eu for na panela Eu vou aguentando a vivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Vem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego uns biscos pra fora deixo cedo a currutela Eu levo um viradinho a um fudinho de tigela É só farinha com ovo mas na gema bem amarela Elece o meu amor que desce cedo na gama Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhos Vem franguinho na panela Minha mulher é um doce e diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que faça pra ela Não vai estimular nem ninguém no budão nem na fraleta É assim a nossa vida que levamos na cabela Se eu morrer do exagito eu não sabia muito bela Não vai botar no ranchinho pra mulher e os filhos Vem franguinho na panela